Olá, boa noite, boa noite. Quem tá assistindo pela gravação, dá um toquezinho assim na tela pra adiantar. É que eu entrei uns 5 minutinhos mais cedo pra esperar a galera chegar, pra ir interagindo aqui. Então, pra você não ficar escutando boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, porque isso é meio chatinho, né? Aí você adianta aqui. Oi, oi, gente, tudo bom? Quero saber quem tá aqui na live pela primeira vez. Fiquei muito surpresa na live passada, porque, sei lá, eu fico achando que a galera que me acompanha é a mesma galera, né? E aí fiquei muito surpresa, porque tinha um monte de gente nova, então você já vai aqui comentando se você é novatinho ou se você já é das antigas, tá? Hoje a live vai ser babadeira. Entrei uns 5 minutos mais cedo, né? Então vou dando aqui alguns spoilers das coisas que a gente vai começar, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar. E a gente vai falar sobre, continuar falando sobre sabotadores. Então, na aula de segunda, a gente falou sobre a questão do biológico, né? Dos efeitos das dietas. Pra quem quer ver a aula de segunda, a gente colocou ela disponível em uma página, né? Porque agora ela já não tá mais no ar, mas a gente colocou ela disponível em uma página. Então, você ainda pode ver por enquanto. E hoje a gente vai falar sobre outros fatores, os fatores mais psicológicos. Basicamente, a gente vai trabalhar aqueles pontos, aqueles dias que você se pergunta, meu Deus, por que que eu parei? Tava tudo dando certo, eu tava emagrecendo, eu tava começando a emagrecer e do nada eu parei. Eu tava até curtindo o que eu tava comendo e aí do nada eu parei, eu não sei o que aconteceu. Eu tava fazendo, tava firme no meu objetivo e alguma coisa aconteceu e eu comecei a repetir os vários hábitos. Mas isso já aconteceu com você? Fala aí pra mim se já aconteceu com você. Ou pra quem é nutricionista, se já viu isso acontecendo com os clientes, de ver uma pessoa simplesmente retroceder do nada. Tava indo tudo maravilhosamente bem, aí a pessoa começou a retroceder. E não há uma explicação possível, assim, racional pra isso, né? Só se investigar muito e esse objetivo é que a gente possa investigar aqui pra gente saber o que aconteceu. Então, fala aí pra mim se isso já aconteceu com vocês. A Alvi está dizendo que sim. A Izzy já falou aqui que a live é pra ela. A Vanessa sim também. A Júlia sim. Eu quero muito que vocês interajam, tá, gente? Porque isso deixa a live sempre mais gostosinha, mais potente. Sim, várias vezes, porque você vai descobrir aqui nessa aula com a Jessiquinha, que vai estar explicando pra você os motivos pelos quais isso acontece. São vários motivos, né? Então, o interessante é que você descubra o que faz mais sentido pra vocês. O autoconhecimento, ele é uma jornada. Porque é muito individual, né? Cada pessoa, ela vai cair num processo diferente. É claro que como seres humanos, nós temos as nossas dicas de infância, a gente tem os nossos traumas com relacionamentos. A gente vai acumulando algumas coisas em comum com outros seres humanos, né? Aquela coisa que a gente tá conversando com a amiga e fala assim, caramba, eu também, né? Eu também passei por isso, eu também. Só que vamos ter as nossas individualidades. Então, o interessante é que vocês já fiquem presentes que nem sempre isso é algo que acontece com você. Isso é algo que tudo vai acontecer com você, né? Então, às vezes, eu vou falar uma coisa que faz muito sentido pra você. E depois, logo depois, eu vou falar uma coisa que não é que você vai desconectar, né? Que não é ali o seu ponto. E tá tudo bem, porque enquanto você desconectou, outra pessoa conectou, né? Então, nessa live, a gente vai falar de muitos pontos. Então, é interessante que você fixe aquilo que faz mais sentido pra você, tá? Então, ó o João, a Luana, a Carol. Ai, vocês estão me sentindo em casa com esse povo aqui cativo, né? Então, vamos lá. Então, já tá quase chegando aqui no horário da nossa live. Então, eu vou começar a falar. O que que acontece? Fisicamente falando, né? Então, eu vou usar canetinhas aqui para representar, né? Você está aqui. Seu objetivo está aqui. E aí, você está querendo ir pro seu objetivo. E aí, quando você percebe que existe uma força que está te puxando pra trás, essa força é porque existe uma incongruência. E o que que é incongruência? A incongruência, ela é formada quando você quer uma coisa, você, principalmente no seu âmbito racional, você quer alguma coisa, só que você não consegue sentir. E aí, a gente começa esse processo falando quando os seus pensamentos ou as suas verbalizações, elas não estão em congruência com os seus sentimentos. Então, por exemplo, você fala, você verbaliza e você pensa, eu quero emagrecer. Só que quando você fala e você pensa, eu quero emagrecer, existe lá dentro da sua cabecinha, em outra parte da sua cabecinha, uma parte que não quer emagrecer. Uma parte que diz que você não é capaz de emagrecer. Uma parte que diz que se você emagrecer, você vai ser mais assediada na rua e você não quer ser mais assediada na rua. Uma parte que vai te dizer que se você emagrecer, de repente você vai ser mais desejada e isso vai fazer você questionar se você quer ou não continuar com o seu relacionamento. Perceba que eu estou falando de coisas que não são tão... São coisas muito sutis. E que não são coisas que a gente pensa, né? Do tipo, vou beber água agora. É uma coisa que está atuando na nossa cabeça de uma forma inconsciente. Ou seja, existem essas associações, né? Se você vai investigando mais profundamente, elas aparecem. Principalmente assim, se você faz algum tipo de processo terapêutico. Essas coisas sempre aparecem. Mas não é uma coisa que racionalmente você pensa sobre isso. Então, vamos de novo, né? Você está lá querendo emagrecer e você fala que você quer emagrecer. Você pensa que você quer emagrecer, mas ao mesmo tempo você pensa que na sua família todo mundo é gordo mesmo e que pra você não tem jeito. Isso gera incongruência. Ao mesmo tempo você pensa que se você emagrecer, você não vai parecer com a sua família. Você sente isso. Você sente que você vai ser excluído de algum meio social se você mudar a sua alimentação. Você sente exclusão. Você sente medo. Você sente falta de amor, falta de pertencimento. E essa incongruência faz com que as coisas que estavam começando a dar certo comecem a retroceder. É nesse momento que você fica com mais vontade de comer doce. É nesse momento em que você fica esquecendo de levar a marmita pro trabalho. E realmente você esquece, gente. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, no momento em que existem essas incongruências, o seu corpo, ele dá um jeito de te sabotar. E aí vão acontecer coisas, né? Até mesmo convites que aparecem e situações em comida de graça. E você vai começando a ficar muito mais presente. Não é que isso não acontecia antes. É que antes, quando você não tá pensando em emagrecer, você não tá ali focado nisso. Quando você tá pensando em emagrecer, tanto pelos fatores que eu expliquei na live de segunda, né? Os fatores que fazem a própria dieta não funcionarem. Quanto por essas incongruências que são formadas, né? Entre o seu pensar e o seu sentir, elas fazem com que você comece a se sabotar. Eu vou dar um outro exemplo. Porque às vezes, com a questão do emagrecimento, acaba ficando um pouco abstrata pra algumas pessoas que nunca estiveram em contato com o processo de emagrecimento. Eu vou falar sobre isso também, Pris. Sobre o fato de que às vezes você tá atingindo e aí você volta. Também, também tem toda relação com as incongruências, né? Mas, dando um outro exemplo pra vocês, é por exemplo, eu falo que eu quero ficar rico. Eu não, tá? É um exemplo. Deus me livre. Eu não quero ter essas incongruências com a minha vida financeira, não. Fala assim, ó. Eu quero ficar rico, só que eu penso, eu sinto que a burguesia fede. Eu penso que... Eu tô falando isso porque eu tava ouvindo o CD do... A playlist do Cazuza. E aí tem uma música que era assim, a burguesia fede. Eu penso que rico é escroto, que rico não vai pro céu. Eu penso que quando as pessoas têm dinheiro, elas atraem pessoas invejosas, elas atraem pessoas interesseiras. Eu penso que quem tem dinheiro não é uma pessoa boa. E aí tudo isso gera incongruência. Eu falo que eu quero ter dinheiro. Mas ali, ó. Dentro dos meus compartimentos, onde eu penso mais seriamente sobre o dinheiro, digamos assim, né? Onde ficam as nossas crenças. Eu não gosto de usar essas palavras meio batidas, não. Mas isso, na verdade, são crenças, né? Onde ficam ali as nossas crenças. Estão gerando um sentimento incompatível. Porque você quer ficar rico, mas você pensa que quem é rico não é bom. E você quer ser uma pessoa boa. E você pensa que quem é rico atrai gente interesseira. E você não quer atrair gente interesseira. Então, o que que você faz? Você começa a se seduzir por mais blusinhas no shopping. Você começa a sabotar o seu trabalho. Tá indo tudo bem. E você começa a ficar com preguiça de trabalhar. Tá indo tudo bem. E você esquece dos clientes. Tá indo tudo bem. E aí vai a mesma coisa do emagrecimento. Nossa senhora, eu não sei o que que tá acontecendo. Eu quero tanto isso. Eu sei dos meus objetivos. Eu sei porque que eu tenho isso. Eu sei o que que eu vou ganhar. Mas eu paro. E você para por conta das incongruências. Então, a partir do momento em que existe essas incongruências entre pensar e o sentir. E o sentir, ele é motivado pelo seu inconsciente. Que é onde ficam armazenadas as suas crenças. Geralmente, as suas crenças, elas são desenvolvidas na primeira infância. Logo assim, nos nossos primeiros sete anos, o nosso cérebro, ele tá um pouco aberto pra isso, né? O que eu quero dizer com isso? A criança, ela é facilmente influenciada pelo que ela escuta até os primeiros sete anos. Pra ela tomar aquilo como um padrão. Então, as coisas que você vê a sua mãe, o seu pai, até os sete anos falando sobre dinheiro, sobre corpo, sobre alimentação. São coisas que ficam gravadas no seu inconsciente. Que geram essas crenças. Que vão gerar essas incongruências. Vocês estão entendendo? É porque esse assunto é um pouco diferente do que eu falo aqui, né? Geralmente, eu abordo mais a questão das dietas. Então, se tiver alguma dúvida, se não estiver entendendo alguma coisa, ou se estiver fazendo muito sentido, vocês falem o que vocês ficam mudando e ficam achando que ninguém tá entendendo nada, né? Então, vocês vão falar aí, por favor. É esse padrão dessa incongruência entre o que eu penso, o que eu penso consciente e o que eu penso inconsciente, que me faz o meu sentir, faz com que eu tenha atitudes ligadas ao que tá mais antigo. O seu inconsciente, né? Eu tô pegando aqui na nuca, o inconsciente não tá na nuca não. Mas é só pra você perceber que tá mais escondido. Eu e minhas loucuras, né? E isso faz com que você comece a retroceder. E aí é quando, nossa, eu comecei a emagrecer. E aí eu parei. Por que que você parou? Porque, possivelmente, você tem crenças relacionadas ao emagrecimento não é bom. Pessoas magras, elas não são inteligentes, né? E pessoas magras, elas não fazem nada na vida. Pessoas magras são fúteis, né? Pessoas que cuidam do corpo, são fúteis, não são inteligentes, não leem, né? Eu me lembro que eu, há uns anos atrás e tal, eu nem fazia academia na época, assim, faz muitos anos mesmo. Eu ouvi alguém falando assim, ah, as pessoas que fazem academia não abrem livros. Eu não lembro quem foi que falou isso pra mim, mas ficou marcado, né? Porque eu fiquei pensando assim, nossa, mas será mesmo que as pessoas não leem? Porque eu não fazia academia na época, né? E eu era a pessoa que lia. E eu me lembro que isso me gerou uma certa resistência a entrar na academia, né? Não lembro, mas depois, parando pra pensar, eu vejo que isso pode ter influenciado a minha entrada na academia mais tardia, né? Porque eu era uma pessoa que, aliás, eu sempre me orgulhei de gostar de ler. E aí essas crenças fazem com que você envolua. Eu tive uma cliente, uma vez, que falou o seguinte, que a mãe dela falava que as meninas da educação física eram raparigas. Isso, assim, ela era pequena, né? Infância. Infância, ali, pré-adolescência e tal, eram raparigas. E ela tinha que ser a menina que estudava. Ela não devia fazer atividade física, porque ela não era rapariga. E isso fazia com que ela não conseguisse fazer atividade física. Isso fazia com que ela se sabotasse. Porque quando ela começava a emagrecer, o que vinha na cabeça dela? Quem que ela seria se ela fosse a pessoa que fizesse atividade física e cuidasse da alimentação? Ela seria rapariga. Ela não queria ser rapariga, então ela queria ser a pessoa que estuda. Então, naturalmente, ela rejeitava aquilo. Mesmo que ela já estivesse acima do peso, mesmo que ela estivesse com a autoestima baixa, mesmo que ela estivesse com problemas de saúde, ela rejeitava aquilo ali. A Daiane falou uma coisa muito importante. Não sei qual é a minha crença que faz com que eu não consiga emagrecer. Daiane, sabe qual que é o grande problema das crenças? É que precisa ser feito um trabalho profundo. Porque a crença é uma coisa que, pra gente, é verdade. Ela é uma verdade universal. Mesmo que ela não faça sentido algum. Então, quando você pensa assim, Nossa, Jéssica, não faz sentido nenhum esse negócio que você tá dizendo. Que quem faz atividade física é fútil. Não faz sentido pra você, porque essa não é a sua crença. Mas quando é a sua crença, você tá assistindo e você fala assim, Não, mas é verdade mesmo. É verdade mesmo. Se eu chegar e tiver a felicidade de falar uma crença aqui que for a sua, Você vai falar, é verdade mesmo isso? Ou, pra maioria das pessoas, é assim. Você pode até aceitar que não é todo mundo. Mas você vai ter uma tendência a acreditar que isso é mais verdade do que mentira. E isso é a crença. É difícil realmente a gente identificar, porque a gente tem os eventos confirmatórios. E o que que são isso? Eventos confirmatórios são eventos em que a pessoa se coloca em posição de, Eu vou procurar, eu vou atrair, eu vou escolher ali aquela pessoa que vai confirmar a crença. Eu vou dar um outro exemplo agora. Por exemplo, você acredita que nenhum homem presta. Você acredita que nenhum homem presta, você acredita que não existem exceções, que todos os homens são escrotos e tal, que todo homem é machista. E aí o que que isso faz? Isso faz com que você escolha esses homens que não prestam. Porque a sua necessidade de confirmar que homem realmente não presta, faz você escolher os que não prestam. Enquanto você não ressignificar isso, e a crença precisa passar por um processo de clareza, ressignificação, você continuará encontrando homens que não prestam. E aí você confirma tanto, a ponto de que quando alguém fala assim, não, mas esse negócio que você tá falando aí que todo homem não presta, é crença. Tem muito homem que presta. Você vai falar, não, não é. Todo homem é minha vida. Aí você vai começar a falar do filoninho, do cicraninho, de todas as pessoas que você se desenvolveu que não presta. Mas o que que acontece? Inconscientemente, você já procura pessoas, situações, eventos, que confirmem a sua crença. Então, por exemplo, se você acredita que emagrecer não é pra você, por que você tem ossos largos, ou por que... Uma vez a minha sogra falou assim pra mim, a minha ex-sogra, né? Eita, a tu falha da porra. A minha ex-sogra falou assim pra mim, eu não consigo emagrecer porque os goianos sentem mais fome. Aí ela falou isso, né? Que os goianos sentem mais fome. Então, na cabeça dela, os goianos sentem mais fome. Então, ela sempre, por mais que ela tente, ela não é muito de tentar, não. Mas só pra dar um exemplo de uma crença dela, né? Que o goiano sente mais fome que o normal. Ela vai ali, sempre está justificando que ela sente mais fome do que o normal. E aí ela vai começar a fazer os processos, e ela vai dizer, ó, tá vendo aí? Tô com mais fome agora. Então, ela vai confirmar aquilo. Por quê, gente? Porque a congruência, o ser humano aí tá buscando a congruência. Se você fala que você sente mais fome, você precisa se colocar em situações em que você prove que isso é verdade. Se você fala que todo homem não presta, quando você vai se permitir, você vai procurar fazer com que o homem não preste mesmo. Às vezes você vai pegar uma pessoa super legal, e você fica enchendo o saco da pessoa, e você fica ciumenta com a pessoa, até que essa pessoa, ela vai ter comportamentos congruentes com a atitude que você tá tomando, e aí você vai confirmar que essa pessoa não presta. Vocês estão entendendo um pouco sobre o mecanismo da crença, como é uma coisa que realmente é muito sinistro, a gente pensar como toda a sua vida, não só a sua vida alimentar, não só o seu processo de emagrecimento, mas a sua vida financeira, os relacionamentos que você atrai, as amizades que você atrai, o seu próprio conforto com você sendo você mesma, é tudo influenciado por esses padrões inconscientes que você adquire na sua infância, ou às vezes, assim, ao longo da sua vida, você pode criar novas crenças. Tanto você pode criar crenças positivas, inclusive, né? Existem pessoas que têm muitas crenças positivas, né? Na verdade, a gente tá problematizando aqui, porque o objetivo é problematizar mesmo, é achar por que que não tá dando certo, o que é que não tá dando certo. Mas um dos pontos é, precisa existir uma sintonia entre o que você pensa e o que você sente. E o que você sente é influenciado por esses padrões inconscientes. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto é que existem ganhos em continuar na sua situação, independente de qual seja o seu objetivo na vida, existem ganhos em continuar do jeito que você está. Então, por exemplo, ontem eu tava num grupo de estudo e aí uma pessoa me contou uma história que é um trecho da Bíblia. E eu gostei muito daquele trecho, acho que faz muito sentido eu contar esse trecho aqui. Eu não vou contar exatamente tão certinho assim, porque já é tipo um telefone sem fio, né? Ele já tava contando o trecho que ele leu, então ele já deu as adaptações dele, eu vou dar as minhas adaptações, mas eu também não sei qual que era o versículo e tal, porque eu nunca li a Bíblia, mas vou aqui falar sobre o que que dizia. Era uma parte, era uma história, que falava sobre os pedintes daquela época receberem uma capa. E uma capa de identificação, porque aqueles eram pedintes reais, não eram fake news, eram pedintes que precisavam de ajuda. E aí, todo pedinte, ele era identificado com isso, até que passou Jesus. E aí o pedinte falou que queria ser curado, ele era cego, e aí ele recebia doações, porque ele era cego, ele não trabalhava, e ele vivia de doações. E aí Jesus falou, levante, venha até mim, que você será curado. Só que se ele levantasse, ele ia perder a capa dele. E aí o que que aconteceria, se ele perdesse a capa dele? Outra pessoa pegaria a capa dele, ele perderia o direito a essa capa, e ele teria que confiar de que de fato ele seria curado, que ele seria curado por Jesus. E aí ele vai, a fé faz com que ele acredite, e ele levante, e ele fica sem a capa, e aí Jesus fala que a fé curou ele, passa o negócio de uma terra nos olhos, e tal, e ele passa a enxergar. E por que que eu tô contando essa história pra vocês? Porque depois que isso aconteceu, esse pedinte, ele começou a enxergar, só que agora ele tinha outros problemas, ele não era mais pedinte, e ele não tinha emprego, e agora ninguém ia mais dar doação pra ele. E ele precisava agora se responsabilizar pelo próprio sustento. Então perceba que existia o ganho em estar lá como pedinte, estar lá com a capinha de pedinte. Porque com a capinha de pedinte, ele não precisava trabalhar, ele não precisava se responsabilizar pela própria vida, ele não precisa, o lugar de vítima, vítima ali, cego, sem trabalho, com a capinha dele lá, gerava um certo grau de conforto. E a partir do momento em que ele levantou, e acreditou, e a fé dele curou ele, ele tinha novos problemas, novos desafios. E aí o que que acontece? Muitas vezes, as pessoas não largam a capa, né? Ou por medo de lavar a capa, e medo do que vem, ou seja, meu Deus do céu, quem vai ser eu, se eu for uma pessoa magra? Eu tenho medo de ser magra, porque eu não sei como é que vai ser. É, você tá amarrado a capa. E muitas vezes, isso não é tão presente. Talvez aquele pedinte, naquele momento, não tenha pensado que, o medo de lavar a capa, era o medo de não dar certo. Ou o medo de dar certo, e ele ficar sem a capa, e agora, senhor, eu vou assumir que, eu preciso me sustentar, e eu não sei me sustentar. Então, eu achei fantástica essa história, porque ela fala muito, sobre, o papel da vítima, e o conforto de ser a vítima, né? Então, recentemente, eu também tava conversando, com uma aluna minha, e ela falava sobre, ela, ela adquiriu nutrição, sem precisão, e ela falava assim, Jessica, eu não consigo abrir o curso, e eu não sei o que tá acontecendo. E aí, a gente tava conversando, é, pra eu tentar ajudar ela, né? Tentar, é, entender o que que tava acontecendo. E aí, eu falei pra ela, o que que ela perderia, se ela não fosse mais a pessoa, que tivesse problema com a comida, se ela não fosse mais as pessoas, que tivesse problema com o peso. E, aí, ela falou assim, ah, eu, eu perco muito pouco, eu ganho mais do que perco. claro, as crenças, elas não são, elas não são liberadas assim, tão fácil, né? E aí, a gente continuou, é, perguntando e tal, até que ela chegou à conclusão, de que ela perderia o local de vítima, ela perderia amor e atenção da família, é, que estar ali naquela situação, dava pra ela, sim, ganhos, e que ela não tinha consciência, desse ganho, que continuar ali com a capinha dela, né? estava dando. Então, naquele momento, todos nós temos uma capa na vida, né? Todos nós temos medo, realmente, de atingir algum objetivo, que de fato seja importante, por algum motivo, porque tudo está atrelado com as nossas crenças, né? Então, é, por exemplo, uma crença que eu tenho, uma crença que eu tenho, que eu trabalho essa minha crença, de que se, eu vender muito, é, já é uma crença que já está assim, bem adiantadinha, né? Se eu vender muito, eu vou ter que contratar muitas pessoas, para trabalhar comigo, e eu vou achar chato, gerenciar uma equipe muito grande. Então, olha bem, se eu acho chato, gerenciar uma, uma equipe muito grande, o que que isso vai fazer? Com que, inconscientemente, eu me sabote, porque eu não quero vender muito, porque se eu vender muito, eu vou ter um problema, eu não quero ter um problema. Percebam como, essas coisas, elas vão acontecendo na sua mente, enquanto você não tem clareza, para isso, e quando eu tive clareza, para isso, eu falei, não, eu vou contratar um gerente, eu vou contratar um gerente, porque ele vai me ajudar, a, a gerenciar a equipe, e aí, é, quando, quando eu posso aumentar, isso não necessariamente, vai me sobrecarregar, não necessariamente, eu vou ter que lidar, com questões burocráticas, que eu odeio, viu gente, eu odeio, eu gosto disso aqui, que eu estou fazendo, eu não gosto de fazer coisa burocrática não, só faço tudo, obrigada, amarrada, eu odeio, então, é esse o ponto, que vocês precisam entender, quais são os ganhos, de continuar do jeito, que você está, porque, se você, não entender os ganhos, você não consegue achar uma solução, sabe, eu achar a solução do gerente, se eu não tivesse clareza, de que, eu tinha medo de vender muito, e de ficar estressada, eu não conseguiria encontrar, uma solução, solução para isso, então, é assim que a gente trabalha a crença, primeiro, a gente dá luz para ela, e essa é a parte mais difícil, porque, ela vem como, uma coisa, muito, óbvia, tipo, ai, é óbvio, que se eu vender muito, eu vou ter mais estresse, é óbvio, que quem vende muito, precisa ter uma equipe de suporte imensa, e logicamente, vai ter que gerenciar, eram esses os meus pensamentos, que era óbvio, era óbvio isso, tipo, como assim, como assim, isso é uma crença, é óbvio que isso é verdade, e eu me lembro, que eu tive essa conversa, com o meu mentor, né, que eu falava isso para ele, e ele falou, né, que era crença, eu falava, não, não é crença, é óbvio isso, né, é óbvio, porque quando é uma crença, a gente não quer desapegar dela, por quê? ela é parte daquilo que a gente acredita, e às vezes, a crença é parte de quem você é, isso é muito mais complicado, quando a gente tem crenças de identidade, né, eu vou falar sobre isso mais nos Sabotadores Invisíveis, no programa, para quem, para quem já tem, ou para quem tem interesse em adquirir, eu vou aprofundar mais nesse assunto, mas quando a gente tem crença de identidade, por exemplo, eu sou um fracasso, eu sou uma pessoa que não mereço ser amada, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que não tem um jeito, aí é muito pior, porque você, eu sou uma pessoa que mereço sofrer, é muito pior, por quê? Aí você tem uma coisa ligada à sua identidade, e muitas vezes, as pessoas, elas não sabem nem quem é, elas seriam se elas não tivessem aquele sofrimento, se elas não tivessem essa crença, então é mais difícil ainda de você identificar, então, o mais interessante é que você reflita, o autoconhecimento é um processo difícil, com certeza, é um processo difícil, mas é um processo libertador, porque a partir do momento que você tem clareza, você consegue não entrar nesses processos de auto sabotagem, a coisa que eu tenho mais angústia na minha vida, é quando eu não sei o que está acontecendo na minha vida, do tipo, eu estou tendo comportamentos que eu não sei explicar, eu estou desmotivada sem motivo, geralmente tem motivo, é que esse motivo está inconsciente, e aí eu fico, fico, fico e levo para a terapia, e vou investigando, e vou me observando, até que essas crenças, esses padrões, muitas vezes coisas relacionadas com meu pai, com minha mãe, com trauma, aparecem, e aí eu consigo trabalhar, então, esse é o ponto-chave, é difícil, é mais difícil do que achar solução, Carol, é admitir que é uma crença, porque você é apegado a ela, existe um apego, essa é a minha crença, por exemplo, de que quem ganha muito dinheiro, quem vende muito, tem muito trabalho, era uma coisa que eu era extremamente apegada, e na verdade não, na verdade você precisa ter pessoas bem treinadas, na sua equipe, só que para mim, isso não era claro, e aí logicamente, para quem que eu olhava, quando eu via outras pessoas que ganhavam muito dinheiro, eu olhava sempre para as pessoas mais atoladas, para dizer, está vendo aí, fulano de tal, atolado, está vendo aí, esse creninho ali, cheio, não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, não está vendo o filho crescer, eu já olhava, com o meu olhar, procurando encontrar isso, então, essa é realmente a parte mais difícil, aí você, depois que você dá a luz, aí você consegue dar, você consegue trabalhar, então, possíveis ganhos de continuar, sem mudar os seus hábitos de vida, horas demais de sono, então, por exemplo, o horário que você tem para fazer atividade física, é às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, é um ganho continuar dormindo, às 5, 6 horas da manhã, é um ganho continuar falando besteira na internet, no WhatsApp, às 11 horas da noite, e é uma coisa que, você precisa abrir mão, se você quiser acordar mais cedo, e existe um ganho em continuar do jeito que está, e esse ganho, pode ser esse, é um ganho você ter tempo, a priorizar outra coisa, ou, é um ganho, não, não precisar priorizar esse dinheiro, né, seja para fazer um curso, um acompanhamento, academia, é um ganho, é um ganho, é um ganho, você ocupar a sua mente pensando em emagrecer, por exemplo, você pode ter um problema muito maior na sua vida, que você não olha para ele, porque você está pensando sempre em como você vai emagrecer, é tipo o pink cérebro, né, você está tão pensando em como você vai emagrecer, porque você não quer pensar, na verdade, no seu problema real, né, que pode ser um problema relacional, pode ser um problema, sei lá, você está num relacionamento, que você quer se divorciar, mas você não se sustenta, isso é um problema grande, né, você não quer olhar para isso, então, você quer olhar para o quê? Para o fato de você estar gorda, para o fato de você ter problemas alimentares, do fato de, é, qual que é a dieta que você vai fazer, ou para o fato de que você não consegue emagrecer, porque, se você não tiver mais esse problema, você vai ter que pensar em como se sustentar, você vai pensar em como se separar, e você não quer olhar para isso, então, o processo de você entender, é, esses ganhos, é de você entender do que é que você está fugindo, o que é que você não quer para você, e isso nem sempre é simples, mas, quando você sabe, você consegue ter uma, uma verdadeira felicidade, né, porque, se você, por exemplo, está num casamento infeliz, porque você não se sustenta, olhar para isso, vai te dar condições, de procurar meios de se sustentar, de terminar um casamento infeliz, e de emagrecer, e esse é o verdadeiro problema da sua vida, e isso está sendo camuflado, pelo, o seu processo de emagrecimento, que não vai para lugar nenhum, é, porque você está tendo um ganho, de não pensar nos seus verdadeiros problemas, pensou que profundo isso aí, profundo, né, é, e tem as, tem as perdas de você atingir o seu objetivo, que também tem muito a ver com as suas crenças, por exemplo, nossa, se eu emagrecer, eu sou uma pessoa que eu vou ter que dizer não, para todos os eventos sociais, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que, eu vou virar chata, eu vou virar chata, que faz alimentação saudável, eu vou, eu vou sofrer piada dos meus amigos, né, então, tudo isso vai fazendo com que exista a incongruência, eu ainda estou falando de congruência, né, só que quando a gente fala de perdas e ganhos, não necessariamente relacionados a crenças, às vezes é relacionado a suas próprias áreas da vida, que estão desequilibradas, mas às vezes tem as crenças também, porque, gente, de verdade, está tudo muito interligado, né, quando você começa a estudar isso, você começa a perceber que tudo faz muito sentido, e que tudo é realmente muito influenciado, e aí você chega para o ponto de pensar assim, quem eu seria se eu tivesse, se eu não tivesse essas amarras, né, quem eu seria? Possivelmente seria uma pessoa livre, possivelmente seria uma pessoa muito mais feliz, e muito mais saudável, mental e fisicamente, uma outra coisa interessante também, é pensar sobre as suas motivações, as suas motivações podem, podem fazer com que você faça esse processo de incoerência, por exemplo, você está querendo emagrecer, porque você quer agradar alguém, então, essa sua motivação, ela não é sua, e você não está vendo que a pessoa, ela está valorizando o seu processo de emagrecimento, o que acontece aí nesse momento? Incoerência, então, todas as vezes que a sua motivação, ela não estiver coerente com o que você está sentindo, e aí tem o sentir, e tem o... o... a... peraí, calma, me perdi, fui ler os comentários, me perdi, toda vez que a sua motivação, ela não estiver coerente com a sua essência, e com o seu sentir, isso vai gerar incongruência, e você vai começar nos processos de alçabotagem, então, vários, né, se você vai se motivar para arrumar um namorado, ou para o seu marido te amar mais, ou para você ser mais desejada, ou para você provar para alguém que você consegue, e aí no fundo, essa motivação, ela não está alinhada com a sua essência, com o seu sentir, você vai gerar o próprio processo de auto-sabotagem, parece que é mais difícil identificar a crença do que resolvê-la, exatamente por isso que você precisa fazer tratamento, morei, porque é a parte mais difícil mesmo, e é muito difícil sozinha, é possível, é, eu já identifiquei várias crenças minhas, através de leitura, através de auto-observação, mas eu também não posso dizer que, no meu caso, não é mais fácil, porque é, né, porque eu estudo isso, então, eu estou muito presente, porque eu estou sempre em contato com isso, eu estou sempre lendo sobre necessidade da infância, sobre padrões de comportamento, então, é fácil quando eu estou alinhada e me observando, perceber isso, agora, para uma pessoa normal, sem tratamento, é praticamente impossível, ela vai ser sempre guiada pelo inconsciente, e aí, quais são os meios que eu recomendo, né, recomendo terapia, é, para isso, é, principalmente uma terapia que, de fato, esteja alinhada com, com esse conteúdo que eu estou dando, né, porque, é, enfim, é, o próprio curso Sabotadores Invisíveis, ele vai tratar sobre isso, né, então, vão ter atividades, vão ter exercícios, vão ter aulas comigo, para que você possa, estar trabalhando isso, é, e, os processos individuais, né, processos individuais, para estar trabalhando comigo mesmo, sobre como, identificar o que está acontecendo com você, porque a gente, de verdade, cada cabeça, cada mundo, assim, não, não tem padrão, é, tudo, é, muito particular da sua história, a Carol está falando aqui, de uma crença dela, perceba, eu, eu tive a crença, de que se eu emagrecesse, me tornasse mais atraente, eu ia ser mais assediada, e não conseguiria ser fiel, olha bem, ela não queria ser a pessoa infiel, então, melhor continuar gorda, do que infiel, então, perceba, como são coisas, que são muito individuais, e, possivelmente, não era tão claro para a Carol isso, nossa, eu não consegui emagrecer, porque eu tenho medo da minha fidelidade, não, era uma coisa que estava ali, é, inconsciente, como um medo que ela não sabe explicar, e que ela também não sabia, porque que ela parava no meio do caminho, então, essas relações, elas vão aparecendo, quando você olha para ela, quando você ilumina para ela, quando você, é, pensa na, no, na sua história, né, no autoconhecimento que você precisa ter, em relação à sua história, porque, de verdade, pessoal, se vocês não se conhecem, é muito difícil que vocês consigam, é, evoluir com paz, por que que eu falo assim, evoluir com paz, porque às vezes você evolui na raça, né, é, sei lá, você quer mudar sua vida financeira, e aí você vai lá, e faz as coisas na paz, assim, eu fiquei sem paz, mas você vai lá e faz, mas não é uma coisa leve, é uma coisa que é um esforço muito grande, às vezes você vai lá e você emagrece, você emagrece em paz, é tipo um sofrimento, porque você simplesmente não consegue desapegar, daquilo que está te segurando, e daquilo que está fazendo, o tempo inteiro, você ter vontades extras, você, é, querer retroceder, você querer voltar atrás, você, ir para outros caminhos, né, então, é muito importante que vocês entendam, que vocês se libertando dessas amarras, é, o processo vai andar, vai ser muito mais fácil, é claro, se você não estiver fazendo besteira, né, porque às vezes não adianta você estar trabalhando as crenças, e por exemplo, você está fazendo dieta, e aí, é, é tudo muito incoerente, porque o seu biológico vai ficar ameaçado, e quando o seu biológico está ameaçado, você forma novas crenças, porque, você está mais preocupado em sobreviver, do que, em melhorar a sua qualidade de vida, assim, o seu cérebro, né, a Luana está contando a experiência dela, quando eu cortei meu cabelo, enorme, bem curtinho, foi quando eu comecei a emagrecer, parece que eu tirei a capa que me blindava, parece que enxerguei tudo, é, interessante Luana, muito interessante o seu ponto de vista, gostei mesmo, é, e um outro, outro ponto também, é você entender que isso também vai ter influência dos seus valores, eu falei sobre valores, numa live que eu fiz no, no, na, no mês passado, né, os nossos valores, eles guiam muito as nossas decisões, então, por exemplo, se você tem um valor da amizade muito forte, e você acredita que mudar o seu padrão de alimentação, vai prejudicar as suas amizades, é, isso faz com que você, é, não queira, você não quer, você, você quer, é mais, mais, é mais, é mais fácil pra você, é, dizer sim pra você, do que dizer sim pro outro, isso porque o seu valor da amizade, às vezes é muito forte, ou ainda porque você não sabe dizer não, ou ainda porque você diz sim, porque você quer ser amado, então, são outros babados aí, que vão se correlacionar, com os valores, com a personalidade, com a maneira como você vê, e se sente amada, a maneira como você criou as suas relações, relações de dependência, e tudo isso vai ser descarregado na comida, e tudo isso vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, então, então, gente, era isso que eu queria comentar com vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem aí, pra eu responder as dúvidas, mas, eu quero trazer aqui pra vocês, que, a partir do momento em que isso não é, não chega à luz, que você não percebe que isso tá acontecendo na sua vida, você vai sempre repetir padrões, sempre, é como se você virasse um robozinho no piloto automático, e você vai sempre repetir esses resultados, que às vezes você não aguenta mais, que você quer construir uma nova história, mas parece que tem sempre uma força de ir puxando, e, tem mesmo, tem mesmo uma força de ir puxando, e, o meu objetivo é mostrar pra vocês, que existe como trabalhar isso, né, então, sexta-feira agora vai ser lançado o Sabotadores Invisíveis, então, se você tiver interesse, entra no grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp, a gente vai fazer uma oferta especial, pra quem estiver dentro do grupo, eu vou colocar nos stories, mas você também pode acessar no link que tá na minha bio, e entrar no grupo do WhatsApp, tá, e é isso, sexta-feira a gente vai ter desconto, bônus, toda uma oferta especial de lançamento, não vai ter economia de ofertas, de bônus, enfim, vai ser muito bacana, e, é uma luz, pra que você ilumine essas suas sombras, as suas crenças, e, consiga realmente ter resultados diferentes, se você não tá satisfeita com o resultado que você tenha, que você está tendo, que você está colhendo, com seus padrões, com seus ciclos, saiba que não é repetindo o que você está fazendo, que você vai mudar, é justamente aprendendo uma coisa que você não sabe, é justamente entendendo quais são as suas crenças que estão, quais são as ervas daninhas que estão ali na sua mente, atrapalhando o seu processo, e quando você sabe disso, fica mais fácil emagrecer, fica mais fácil viver, fica mais fácil ter paz, fica mais fácil ter qualidade de vida, então, é isso gente, esse era o meu recadinho de hoje, espero que vocês tenham gostado, mandem mensagem pra mim, dizendo se gostou, vou querer ler aí os directs de vocês, um beijo, e amanhã tem live de novo, viu, tchau, tchau, e amanhã tem live de novo,